E aí pessoal, tudo bem? Dia 10 de setembro de 2019 Pessoal, eu quando descarreguei lá em Rurópolis Após Rurópolis, na BR-163 Eu voltei e parei num posto Lá em Rurópolis pra fazer um lanche, comer um salgado E aí eu fazendo esse lanche, eu peguei o celular e comecei a ver as notícias O que tinha de interessante pra eu ver E uma das notícias que eu vi Foi que o governador de São Paulo, João Dória Tava fazendo um estudo pra baixar o pedágio para o caminhão trafegar à noite Lá em São Paulo Aí eu pergunto pra vocês, se pode fazer isso pra trafegar à noite, por que não fazer de dia? Aí a minha outra pergunta A gente não dorme, a gente come mal A gente não tem um local adequado de parada Nós não temos horário, não é? Tem a lei do caminhoneiro aí Mas se quer reduzir o pedágio pra facilitar pra gente rodar à noite Claro que a gente vai rodar à noite Se tiver pra pagar menos pedágio Não é? Agora, será que as grandes empresas vão rodar à noite? Talvez não Vai rodar quem? Os autônomos à noite, certo? Certo Aí os autônomos rodam à noite Tem segurança pra se rodar de noite? Tem segurança pra se rodar de noite em São Paulo ou na grande São Paulo? Eu não preciso nem falar nada, né? Pro bom entendedor, um pingo é letra Ah, porque segundo a reportagem O caminhão, ele tá causando congestionamento Filas na entrada das cidades de São Paulo Enfim, tá se perdendo tempo O caminhão tá fazendo a população perder tempo pra chegar no seu local de trabalho Beleza E por que que o governo Não é esse governo de agora que João Dória tá aí há pouco tempo, né? Mas vamos, vamos Por que que os governos passados E esse também agora Não começa logo a fazer uma política de transporte público eficiente Por que que tem que cair em cima da gente Que já roda aí em estrada ruim Em estrada pedagiada Pagando combustível caro Dormindo mal Sem um ponto de parada adequado Quando acha um ponto de parada tem que pagar Você paga pra tudo Aí vai vir diminuir pedágio de noite Pra gente rodar à noite A gente também não dorme Não pode fazer mais Enfim A gente não dorme pra chegar no destino Sem atrapalhar a população Porque a gente tá atrapalhando a população Que tem automóvel Que tem sua moto Que precisa ir E vire a gente também Né? Então fica aqui o meu protesto contra isso aí Contra esse Contra esse estudo Que o governador de São Paulo João Dória Tá fazendo Para abaixar a tarifa de pedágio À noite À noite Que abaixa durante o dia também Se tem margem pra baixar de noite Abaixa durante o dia Porque quem vai rodar à noite Vai ser os autônomos As grandes empresas Não tão rodando à noite não Você vê poucas empresas Rodando de noite Chega às 10 horas da noite E elas param Elas param Sabe por quê? Por causa da lei do motorista Agora o autônomo Precisa da viagem Pra fazer faturamento Não é? Aí quem que vai rodar de noite? O autônomo Tem segurança pra rodar de noite? Não tem E se você ficar de dia Esperando A noite chegar Pra você rodar Tem local apropriado Pra você aguardar A noite chegar Pra você pagar Um pedágio mais barato E pra você descarregar E pra você Não atrapalhar O trânsito O trânsito das grandes cidades Complicado, né? Mas isso aí, pessoal Fica aqui o meu protesto Eu acho que esse é o tipo de coisa Que todo caminhoneiro Seja ele autônomo ou não Ele tem que Estar ciente dessas coisas Tem que estar vendo as notícias Pra ele poder cobrar das autoridades Se quer baixar o pedágio de noite Pra gente rodar de noite Porque a gente está atrapalhando o trânsito Que o faça Mas também Coloque aí Nos disponibilize Um local adequado Pra gente parar Com infraestrutura Com preço acessível Aí a gente para A gente para tarde Fica lá Dorme Toma banho Conversa com um e com o outro Pra chegar à noite E a gente sair fora Fica aqui o meu protesto Um abraço a todo mundo E para quem quiser Mais informações Sobre essa reportagem Acessa lá o blog Do Caminhoneiro E tem essa reportagem lá Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus